Beleza, meus amigos? Mais uma dica da Oficina Trolli. Muitos me perguntam qual o segredo para soltar o bico do 3.0. Na verdade, eu digo que é muito carinho. De todos que eu já peguei, eu nunca precisei chegar a destruir o bico, como eu já vi em outros casos aí. O que eu faço é fazer a limpeza do local e deixar com óleo de freio, sempre de um dia para o outro, ou ir tentando folgar. Nesse caso aqui, hoje é domingo, eu vim aqui na Oficina, estou até com a minha câmera minha e minha esposa, e eu vim aqui mexer mais um pouco no bico. E eu vou mostrar a vocês aqui um movimento que eu faço, que se ele não fizer esse movimento, ele não vai sair. Pode pendurar no guincho e suspender o carro. Vou pegar aqui um fendão e vou mostrar aqui o movimento que eu faço. Aqui ó, se o bico não fizer esse movimento aqui ó, pra esquerda e pra direita, ó, esse movimento aqui ó, não adianta, ele não vai sair. Então o que acontece? Coloca um WD, coloca um óleo de freio e faz esse movimento aqui ó, pra esquerda e pra direita. Ele fez esse movimento, ele vai subir. E depois quando soltar a porca, vem com o imã. Entendeu? Aqui ó. E vai puxar essa chapa aqui que segura o bico e ele vai vir até o final. Valeu? Um abraço aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí